Quem fez isso? O dinossauro Rex Foi o dinossauro Rex? Não, foi você. Fala, fui eu, desculpa. O dinossauro Rex Não foi o dinossauro, foi Poliana. O dinossauro Rex Quem que fez isso? O dinossauro Rex Não foi. Eu amei. E cadê o pedido de desculpa? A gente desculpa. 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 Desculpa, mamãe.